Oi, guria, tudo bem? Gente, eu vou fazer, tenho três pulseirinhas aqui, ó, que eu vou arrumar com vocês, tá? Porque essas aqui, gente, por incrível que pareça, foram as primeiras pulseirinhas que eu fiz e estão muito ruim, estão péssimas. Olha o acabamento horroroso, ó, com o nó aparecendo, com esse coisa desse silicone muito grosso, muito ruim. Então, eu vou arrumar essas três pulseirinhas com os novos fechamentos. Eu vou usar esse fiozinho aqui, ó, ó, esse fiozinho aqui, ele é mais fininho, mas ele é muito bom pra pulseirinha, tá? Então, eu vou começar a arrumar essa primeira aqui, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir a pulseirinha aqui, ó, eu vou abrir aqui dentro, eu vou abrir aqui, ó, pra tirar. Esse tipo de pulseirinha, gente, eu vendo muito em combinho, tá? Porque junto com outras, assim, uma mais fininha e uma mais enfeitada. Então, gente, eu vou arrumar essa pulseirinha, que essa aqui é verdinha. Ui, ó lá, ó, e esse fio de silicone vai embora. E aí, eu vou arrumar com esse fio aqui. Eu vou arrumar, eu vou pegar um fiozinho sem cortar aqui, tá? Pra não desperdiçar. Eu só vou passar as pulseirinhas aqui dentro. Eu só vou passar, e aí eu vou fazer, essa aqui eu vou fazer, acho que 16 centímetros, tá? Acredito eu que 16 centímetros, pra ela ficar bem apertadinha no pulso, pra não ficar com sobras. E pra deixar, poder usar com outras mais grossinhas, tipo assim, ó, coloca uma mais fininha e outra com mais detalhes, ó. Daí fica super bonitinho, tá? Eu vou, como é que eu estou fazendo agora, depois de algum tempo aí, produzindo pulseiras, né? E vendendo, né, gente? Gente, o vídeo não tava gravando, eu não consegui gravar a pulseirinha, mas, olha aqui, ela tá prontinha, sim. Agora, eu vou fazer outro fechamento ali, vou mostrar pra vocês, tá? Infelizmente, não gravou. Quando é fininho assim, missangas fininhas, eu gosto de usar esse tipo de fio aqui, tá? Agora, gente, ó, tô fazendo na outra, porque, ó, a não acabou não gravando. Então, agora, eu tiro do rolinho, ó, elas tão assim, ó. Eu botei 7 centímetros de um lado, 7 centímetros do outro, tá? E agora, vamos ao fechamento, que é o que o vídeo não gravou da verde. Primeiro, gente, eu vou dar esse, vou encostar uma na outra aqui, ó, e vou dar um nó simples aqui, ó. Só pra prender a pulseirinha. Primeiro nozinho, um nó simples. Encostou ali, vai dar esse nozinho simples, ó. Encostou, tá? Encostou uma na outra. Agora, aperto, né? Agora, eu venho com o nó duplo. O nó duplo, eu dou uma volta, mais uma voltinha. Ó, mais uma voltinha e fecho. Dou mais uma voltinha e fecho. Ó, dei o nó duplo, aperto, abro a pulseirinha aqui, ó, tá? Agora, eu venho com mais um nó simples. Só um nozinho e fecho. Fecho ela, aperto ela aqui, abro aqui. E pra fechar, eu venho com mais um nó duplo. Dou uma voltinha aqui e dou mais uma voltinha aqui. Ó. E aí, forma mais um nó duplo. Aí, eu aperto bem. Eu abro, aperto. Eu gosto, às vezes, de segurar o nozinho e puxar aqui. Seguro o nozinho e puxo do outro lado. Aí, gente, venho e corto. Ó. Aí, só cortar, só que tem que deixar. Ó, tem que deixar, gente, ó. Um pouquinho ali, ó. Tem que deixar um pouco. Não é pra cortar rente. Daí, eu venho com a colinha legítima. Com a colinha legítima. E vou passar ali, ó. Abro ela. E passo ali. Passo ali. Um nozinho dos dois lados. E aí, vou esconder. Porque essa colinha aqui, gente, ela fica transparente depois, tá? E aí, eu venho aqui e vou esconder. Escondo dentro de uma das miçangas, ó. Passou pro outro lado, venho. Volta com ela. Se ela foi, ela tem que voltar. Escondeu dentro da miçanguinha? Aí, ó. Gente, escondeu dentro da miçanguinha? Daí, o acabamento tá perfeito, ó. Conseguimos o acabamento perfeito. Gente, às vezes é bem chatinho de esconder. Porque essa miçanga aqui é muito pequenininha. Então, vai de um lado. Se não der, vai do outro. Se não der, passa pra outra. Até esconder. Porque o acabamento tem que tá assim, ó. Não pode ficar aparecendo nozinho. E aí, ficou assim, ó. Essa aqui, eu fiz a mesma coisa. Escondi o nozinho, não aparece nada, ó. Nada, 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 nada de nozinho. É assim que é o acabamento perfeito. Com esse tipo de fio. E aí, eu fiz a mesma coisa.